Bom, então vamos lá. Eu vou tentar dar uma passada nos timbres que eu mais ou menos uso porque na verdade é assim, a gente tem uma infinidade de coisas aqui na G5 e em qualquer outra pedaleira do mercado desse padrão e você não usa tudo isso. Até é uma dica para quem está começando ou quem não é profissional ou coisa do gênero que você procure assim evitar muita cadeia, ligar muitos em sério por exemplo a G5 me proporciona a usar até 9 pedais mas 9 pedais usados em sério é uma loucura, não precisa disso tudo então não é nem recomendado isso, não coloque isso, não precisa disso então assim, eu fiz aqui no primeiro banco, eu montei um timbre mais ou menos clean que é porque eu preciso que eu uso a gun a maioria das vezes então aqui no primeiro pedal eu tenho um noise, o ZNR da Zoom que é um noise reduction, um tipo de gate que ele tira bastante os ruídos em segundo eu coloquei um equalizador que é para dar uma mexida um pouco nas frequências então eu deixei o equalizador com os seus... depois eu vou mostrar o vídeo aqui em cima como é que ele está mas no terceiro patch aqui eu tenho um chorus agora aqui é o clean, o clean está adicionado aí eu coloquei um chorus tradicional também, com um hit baixo aí no terceiro, no quarto, no quarto patch aqui eu tenho o Z-Paddle, que é a configuração aquela para mim conectar, configurar o Z aí para esse lado aqui eu coloquei um phaser e para o outro lado tem um trêmulo eu também configurei a velocidade dele ele não vem assim, mas eu... então na verdade basicamente o meu clean é esse porque eu não uso mais nada além disso até não tem nem o porquê de repente tem só um reverb a mais que é um reverb bem pouco, um mixer bem pequeno que é um reverb de room, de sala e o resto da tela está fechado então eu tenho um, dois, três, quatro seis pedais, cinco cinco pedais praticamente nessa linha né esse é meu patch para clean então eu uso como modo preset então eu crio o preset o banco, monta o que eu quero passo para um outro banco que agora vem o drive né ó, o driver já está com um hammerzinho aqui tem um driverzinho mais leve que como se fosse um driver base né quando eu quero uma coisa mais leve posso mudar aqui né na minha alavanca vou diminuir um pouco o drive também né que é um drive que eu uso para solo para a base, desculpa então para solo é então eu vou passar de um para o outro tem uma diferença boa de ganho ó é quase o mesmo efeito na verdade os dois pedais que eu usei são o mesmo né aqui tem um pedainho Ele já tem um delay junto. Ele já tem um delay junto, então é isso aí que basicamente eu uso pra solo. Aí no segundo banco, se tu vier aqui no banco passar pelo segundo banco, tu pode fazer isso no pé também, se tu pisar no banco. No banco dele tu passar os dois presets aqui pra frente, ele vai passar pro outro banco. Aqui no primeiro eu tenho um que eu uso pra metal. Eu renomei como metal, mas na verdade é pra algum som um pouquinho mais pesado, coisa mais high gain. Mais pesadinho. Mas assim, não tem tanto segredo, cara. A Zoom tem algumas vantagens de edição. Eu só quis mostrar nesse primeiro vídeo, pra ele não ficar tão extenso, alguns timbres que eu uso praticamente ao vivo. Aí posso estar mostrando num segundo momento o que eu estou usando dentro deles. O timbre de cada um deles, tá? Pra não ficar um vídeo tão extenso. Eu mostro de repente um por um o que eu estou usando dentro de cada um deles e como é que está equalizado, como é que está o gráfico. Qualquer dúvida. Estamos aí. Eu acho que vou fazer mais alguns reviews sobre isso também. Sobre o que que ela tem, o que que ela não tem. Configuração de pedal. E o que que eu achei dos timbres. Beleza? O que que eu estou usando aqui? O Mike tá com dois unbuckers, um single call. Meu amplificador é um fender, é um fender frontman. Tá? Então ele por si só, ele já tem um timbre mais um pouco mais estridente. Então é só você regular. A pedaleira por si também, ela tem uns drives um pouco estridente, mas é só equalização. Beleza? Valeu e até mais.